Você que acompanha o canal sabe que meu micro-ondas, ó, deu ruim. Pois é, o que que eu vou fazer? Vou consertar? Não, não vou. Vou comprar um novo. Só que antes de comprar, eu gosto de pesquisar na internet e depois eu gosto de ir à loja para olhar ao vivo e a cores. O vídeo de hoje é sobre isso. É um tour na loja para procurar o micro-ondas. Eu escolhi a loja Fast Shop porque é uma loja espaçosa que tem grande variedade e produtos de boa qualidade e a gente consegue ficar quase que à vontade para poder olhar os coisas tudo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, você está no lugar certo. Seja muito bem-vindo ao seu canal de variedade, o canal que faz jus ao nome, porque aqui tem os coisas tudo sempre separadinho nas playlists para que você encontre o tema da sua preferência com muita facilidade. E antes de entrar no vídeo, eu vou pedir para você fazer aquilo de sempre, exercitar a generosidade do seu coração. Faz favor, deixa aí o seu like, se inscreva aqui no canal, assista pelo menos um comercialzinho, deixa rolando aí, vai beber água, vai no banheiro. E se você for comprar qualquer coisa pelo site da Amazon, não se esqueça, clica aqui no meu link, compra através dele que você vai me ajudar muito. Vamos para o vídeo? Micro-ondas Brastemp 32 litros modelo BMG45AR Este micro-ondas é um dos tops de linha da Brastemp no modelo bancada. O design é espelhado e é muito bonito. No site do fabricante, ele está custando R$ 1.159 parcelado e a vista tem desconto. O painel é taut com display de LCD integrado e olha que interessante, o puxador é embutido. Ele tem relógio, tem a função manter aquecido, grill e tem as teclas de preparo rápido para pipoca, risoto, cupcake, brigadeiro e mais 12 receitas pré-programadas. Tem a função descongelar, são 10 níveis de potência, você pode ajustar o volume do som em até 3 níveis. Não tem as teclas numéricas, mas tem a tecla de início rápido mais 30 segundos. Uma coisa que você precisa prestar muita atenção quando for comprar o micro-ondas é que a cor é de inox, mas isso não significa que ele é feito todo de inox, muito pelo contrário. Geralmente, o inox está só na parte da frente, nos detalhes do acabamento. Na parte externa e na interna, é uma pintura cinza, como é o caso deste micro-ondas aqui. E com o passar do tempo, essa pintura vai descascando e caindo na comida, o que não é nada bom. Micro-ondas Electrolux 31 litros, modelo ME41X. No site do fabricante, só tem o modelo de 220 volts e está custando R$ 1.329 parcelado. O de 110 volts está em falta, porque a procura é muito grande. Isso porque ele é o único modelo de micro-ondas de bancada da Electrolux que possui a função grill. O puxador e o acabamento frontal é de inox, o painel é taut de vidro espelhado. Tem a função descongelar, as receitas pré-programadas do dia a dia para arroz, macarrão, batata. Tem o menu kids para bolo de caneca, pipoca, brigadeiro. E a função tira odor, que vai deixar o ambiente todo cheirosinho. Ele vem com o teclado numérico, que facilita bastante na hora de programar o tempo da receita. E ainda tem a tecla mais 30 segundos. A coisa que eu mais gostei neste micro-ondas é que o interior dele é todinho feito inox. Olha só que coisa linda! O inox, como vocês sabem, é um material durável, resistente e facilita muito na limpeza. Sem falar que a gente não corre o risco de ter a tintura do produto descascando e caindo em cima do alimento. As laterais e a parte de cima dele são com aquela pintura cinza. Mas o interior pode comprar sem medo, porque é feito todinho inox. Micro-ondas Electrolux 31 litros, modelo MI41S Este modelo tem a frente espelhada, com o painel integrado e o puxador embutido. A cor é de inox, só que ele é pintado. Por fora, ele é pintado de cinza e por dentro, ele é pintado de branco. Ele vem com algumas receitas programadas. Para acessá-las, basta escanear o QR Code com a câmera do seu celular. Tem duas coisas que eu não gostei neste micro-ondas. Uma é a pintura interna dele, que é branca. A outra é esse detalhe aqui na porta, que esconde o painel integrado. Essa parte parece ser muito frágil. Já as funções são bem interessantes. Tem limpa fácil, a luz do display apaga, tem a função descongelar, as receitas prontas do dia a dia para arroz, macarrão, lasanha, o menu kids para bolo de caneca, pipoca, brigadeiro. Tem trava de segurança. A tecla meu prato grava as suas receitas favoritas. Tem a função manter aquecido e tirodor. E ainda tem o teclado numérico com a tecla de início rápido, mais 30 segundos. No site do fabricante, este modelo de 220 volts está custando R$ 799. O modelo de 127 volts está em falta no momento. A procura deve estar grande, afinal, ele é bonitinho. Micro-ondas Panasonic 34 litros, modelo ST67 LSRU. Este micro-ondas tem quatro coisas muito interessantes e eu já te conto quais são. Mas primeiro, vamos ao preço. No site do fabricante, este modelo de 127 volts custa R$ 869 parcelado. A primeira coisa interessante está na função dupla refeição, que te permite esquentar dois pratos ao mesmo tempo. A segunda coisa é a função pega fácil, que faz o prato girar, finalizando a programação com o alimento na mesma posição que você o colocou. Tem a função desodorização e algumas receitas pré-programadas. A terceira coisa interessante é a função timer, que permite adiar o início do preparo dos alimentos. A quarta coisa interessante é a tecnologia antibacteriana, com revestimento antiaderente no interior do micro-ondas. Dentro dele tem uma grade, que é removível. Isso facilita bastante na limpeza e possibilita acomodar melhor os alimentos maiores. Micro-ondas LG 30 litros, modelo Neo Chef MG3097NR. Este micro-ondas, com o design sofisticado, está custando R$ 1.649 parcelado no site do fabricante. O painel é tauti e espelhado. Ele tem 10 níveis de potência, trava de segurança e função descongelar. São várias receitas programadas. Pipoca, frango, peixe, hambúrguer, linguiça, arroz, macarrão, lasanha, pizza, bolo, brigadeiro e muito mais. O diferencial está na conectividade através do aplicativo da LG. Na parte interna, ele vem com um revestimento limpa-fácil antibacteriano. O grill é diferente dos demais, pois ele é feito de quartzo e é embutido. Parece que dá um pouco mais de trabalho para limpar por conta desses detalhes no interior dele, o que não me agrada. Mas a beleza dele é inegável. Tanto que é o modelo mais top da LG. E estes foram os quatro modelos de micro-ondas que eu mais gostei nesta loja. Mas tinham outros. Tinham 12 ao todo. E você vai saber quais eram eles, ficando até o final do vídeo. Depois eu quero que você coloque nos comentários qual deles você me recomenda comprar. Um beijo no coração de vocês tudo e até a próxima! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.